A vida inteira sempre fui eu e minha mãe. O meu pai, ele saiu de casa quando eu ainda era bem pequenininha. E lá na minha casa era eu e minha mãe, e na mesma rua morava minha avó e os meus tios. Bom, a minha mãe a vida inteira foi uma mulher solteira, né? Foi uma mãe solo. E com o tempo, com 12 anos de idade, ela foi conhecer um rapaz. Que pra mim foi incrível, porque minha mãe tava muito feliz, tava apaixonada, e ele fazia bem pra ela. E ele morava na mesma rua que eu e minha avó, né? E minha mãe vivia na casa dele, vivia na casa dele. Até que chegou um momento em que ela falou que ele viria morar com a gente. Não, tudo bem, né? Ele era super divertido, no começo. Só que depois, ele começou a tornar uma pessoa meio agressiva, meio ciumenta. Ele queria que eu fosse empregada dele. Isso me deixava muito irritada. Então, se ele sujasse, eu que tinha que lavar, entendeu? Se ele derramasse, eu que tinha que secar. Tudo era eu, e isso me irritava. E acabava gerando briga entre a gente, porque eu era uma pré-adolescente. Eu não me sentia na obrigação de ter que fazer as coisas pra ele. Eu fazia pra minha mãe, pra minha avó, mas pra ele não. E acabava que isso gerava um certo descontrole no nosso relacionamento. Era chato. E minha mamãe vivia brigando com ele, demais. Isso era muito chato, porque apesar dela defender ele, eles brigavam por outras coisas. Parece que eles nunca davam certo. E era muito chato. Às vezes eu entrava pra dentro do quarto, fechava a porta pra eu não ficar escutando a gritaria. Até porque, gente, eu nunca tive isso dentro de casa. Um homem gritando com a minha mãe. Então, quando ele começou a gritar com ela, acabava me assustando. E muito. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa com ela. Teve um dia que ele chegou muito bêbado. Porque às vezes ele bebia. Isso irritava muito a minha mãe. E era um dos motivos da briga. Ele chegou, era quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, eu e minha mãe acordada. Porque minha mãe tava estressada e eu não queria deixar ela sozinha. Ele chegou e começaram uma briga. E eu fui pro quarto. Falei, bom, vocês que se resolvam. E no outro dia, quando eu acordei, a briga continuou. E a briga tava indo. E aí ele pegou e teve um momento que eu tava olhando, assim, pelo fechuzinho da porta. No quarto, sabe? E aí minha mãe brigando e minha mãe gritando. E minha mãe foi e deu um tapão na cara dele. Eu até assustei na hora, assim, sabe? E aí naquele momento ele segurou, assim, o pulso da minha mãe e falou assim, a próxima vez que você encostar em mim, você nunca mais vai ver a luz do dia. E deu um tapa na cara dela. E jogou minha mãe no chão. Então, naquele momento, eu saí correndo, fui na cozinha, peguei uma faca e saí correndo atrás dele. Minha mãe entrou na frente. Eu não queria machucar ele, eu só queria defender ela. Essa era a verdade. E aí naquele momento eu fiquei muito irritada. Acabei chorando, pegando as minhas coisas e fui pra casa da minha avó. E comecei a ficar mais lá na casa dela. Comecei a falar, ai, avó. E foi ali o processo onde eu comecei a contar um pouco do que estava acontecendo pra outras pessoas, né? Comecei a falar, olha, avó, eu tô com medo, ele é uma pessoa agressiva, ele bebe, ele deu um tapa na cara da minha mãe. Tudo bem, minha mãe deu um tapa na cara dele, ninguém tem que se agredir. Mas eu tenho medo dele fazer alguma coisa com ela, tenho medo de fazer alguma coisa. Bom, ao fim de tudo, minha mãe mandou ele embora de casa. Eu voltei pra casa e fiquei muito aliviada dela ter tomado essa decisão. Pena que foi só por uma semana, porque na outra semana ele tinha voltado. Quando ele voltou, eu fiquei com muito mais medo. Por quê? Eu peguei uma faca, corri atrás dele e eu não tinha medo dele. Mas depois que ele voltou pra casa, tipo, que a minha mãe deu essa liberdade pra ele de voltar pra casa, eu senti que como se ele estivesse no poder. E eu passei a não olhar na cara dele, não conversar com ele. E todas as vezes eu me trancava no quarto, fechava, tinha medo dele. Até que começaram a surgir uns boatos. Surgiam uns boatos que ele já tinha abusado de algumas meninas, que ele já tinha estuprado. Só que, tipo, eram boatos que não era todo mundo que tava sabendo. Eram só as pessoas que convivia com ele. Então era eu, a minha mãe, algumas pessoas. E eu comecei a ficar bem esperta com ele. Teve um dia que eu tava com a minha prima em casa. E a gente entrou pro quarto e trancou a porta e a gente tava brincando, né? Duas pré-adolescentes tavam brincando. E a minha prima foi sair do quarto quando ela disse que sentiu a presença de uma sombra, assim, embaixo da porta. Aí ela foi e me chamou. E quando eu vi, eu vi que realmente tinha uma sombra. Aí eu abri a porta correndo, ele levantou como se ele estivesse passando ali, sabe? Ele, tipo, saiu. E foi perceptível que ele tava vigiando a gente debaixo da porta. Eu fiquei com um pouco de medo, falei pra ela, vamos pra casa da avó. A gente pegou as nossas coisas e foi pra casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, eu contei isso pra minha avó. Aí a minha avó falou, não, fica esperta, fica de olho, entendeu? Quando a minha mãe... E falou, conta pra sua mãe. Quando a minha mãe chegou do serviço, foi a primeira coisa que eu fiz. Mãe, eu e minha prima tava brincando no quarto, eu senti que ele tava olhando pra gente debaixo da porta. Aí minha mãe me fez acreditar que ele só tava olhando se tava tudo bem ou se a gente não tava fazendo nada de errado. E eu, não, tudo bem. Pode ser que é coisa na minha cabeça, pode ser que o medo tá fazendo eu ver um monstro. Às vezes ele não é esse monstro todo, ele só tava realmente vendo o que a gente tava fazendo. Só que teve um dia que eu tava tomando banho em casa. E eu estava sozinha em casa. E eu lembro que eu tava tomando banho e tal, o sabonete acabou. E eu puxei a cortininha que tinha no banheiro pra eu poder pegar o sabonete que ficava debaixo da pia. Só que a porta lá de casa nunca foi aquelas portas 100% fechadas. Ela sempre teve um negocinho assim, um pouco mais alto embaixo. Então, dava pra ver por baixo da porta, entendeu? E também na parte de cima da porta. E quando eu fui pegar o sabonete no banheiro, eu vi que ele tava me olhando debaixo da porta. E na mesma hora que ele viu que eu vi ele, ele levantou e saiu. E naquele momento eu comecei a tremer minhas pernas todinhas. E eu tava tomando banho pensando assim, cara, o pior tá por vir. Ele vai fazer alguma coisa por mim. Porque se ele tem coragem de me vigiar debaixo do chuveiro e eu sozinha em casa, ele tem coragem de fazer alguma coisa comigo. E aquilo começou a me desenvolver um certo tipo de bloqueio. Me dar traumas. Me desenvolver síndrome do pânico, sabe? Tipo, eu comecei a ter crise de pânico. Porque eu não sei explicar. Eu só tinha. E quando a minha mãe chegou do serviço, claro, eu terminei de tomar banho. Eu não vi a hora de vestir roupa e sair e ir pra casa da minha avó e esperar a minha mãe. E quando eu cheguei lá, na casa da minha avó, eu cheguei tão pasmada, com tanto medo. Tão, assim, chocada do que eu tinha visto. Que eu acabei contando pra ela e pros meus tios isso. Que ele tava me vigiando de tomar banho e tal. E como ele já tinha o histórico de agressor, que tava vigiando eu e minha prima, que tava me vigiando de tomar banho. Os meus tios e os meus primos começaram a querer tirar a satisfação com ele. Só que eu falei, não, espera, deixa eu, pelo menos, contar pra minha mãe. Quando a minha mãe chegou do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra ela. Mãe, ele tava me vigiando debaixo do espelho. Mas dessa vez, não tem lógica você falar pra mim que ele tava vendo se eu tava fazendo alguma coisa de errado. Porque eu tava tomando banho, é minha, sabe, é meu momento íntimo e tal. E minha mãe ficou muito nervosa e nessa hora minha mãe começou a gritar muito com ele. E começaram uma briga feia. E os dois começaram a brigar tanto que eu voltei pra casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, eu contei pros meus tios que eu tinha contato com minha mãe que eles estavam brigando. E os meus tios falaram, agora a gente vai lá. Se sua mãe tá sabendo, vai que ele faz alguma coisa com ela. Chegou lá na casa da minha mãe, eles já estavam abraçados. Simples. Meus tios e meus primos contaram que eles estavam abraçados. Tipo, eu fiquei ainda com uma mentirosa. Ah, você saiu de lá e eles estavam gritando? Mas como se eu cheguei lá e eles estavam abraçados? E eu fiquei muito chateada com isso, sabe? Muito chateada. Aí eu fui e falei assim, olha. Cheguei na casa da minha mãe e falei, poxa mãe. Eu preciso que você saiba o que você quer. Porque eu tô me sentindo muito infeliz. Eu tô me sentindo triste. E por eu ser uma pré-adolescente, eu não sei se ela não deu muita moral pro que eu disse. Mas ela começou a falar pra mim que eu tava criando situações e que tava prejudicando o relacionamento dela. E cara, aquilo me fez muito mal. E foi quando eu decidi, falei que eu ia morar com a minha avó. Decidi que ia morar com a minha avó. E ela falou, tá bom, vai. Então eu peguei tudo que era meu e fui morar com a minha avó. Depois de mais ou menos uma semana, uma semana, eu fiquei sabendo que ele, minha mãe tinha mandado ele pra fora de casa. E aí eu peguei e fui entender o porquê que tinha acontecido. E o que que foi? Ela tava sofrendo muita pressão, tava todo mundo falando. Ela começou a falar pra mim que era culpa minha. Que fui eu que espalhei pra todo mundo o que ele fazia dentro da nossa casa. E o que ele fazia dentro da nossa casa era responsabilidade e era íntimo nosso. Que eu não tinha que compartilhar com ninguém. Que eu tinha prejudicado ela, a vida dela. Que era tudo culpa minha. Então ela colocou a responsabilidade das atitudes do meu padrasto todas em cima de mim. Como se eu realmente, uma criança, uma pré-adolescente, tivesse causado toda aquela situação. Porque se ele é um homem, né? E se ele é a pessoa mais madura da casa, era ele que deveria ter se imposto como tal. E não eu que deveria ter essa responsabilidade. Então é claro que me fez muito mal, fiquei muito magoada e continuei morando com a minha avó. Depois que o meu padrasto saiu da casa da minha mãe, ele acabou levando uma surra. Tanto dos meus tios, quanto de outros caras. Entendeu? Porque realmente o histórico dele não era dos melhores. E bom, a minha mãe continuou na vida dela. Eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe. Eu comecei a morar com a minha avó e eu moro com a minha avó até hoje. A minha avó sempre me estende a mão, sempre me ajuda. E ela sempre acreditou em mim, sempre me defendeu. Sempre me deu forças pra continuar. Eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi ansiedade. Eu passei assim a minha pré-adolescência, a minha adolescência, a minha juventude inteira. Tentando tirar a culpa de cima de mim. Tentando encontrar um jeito pelo qual eu pudesse tirar aquilo de cima de mim. Mas parecia que eu precisava de uma aprovação. Ou que a minha mãe, pelo menos, falasse que a culpa não era minha. Porque como ela que colocou esse peso em mim, parece que só ela tinha o poder de tirar. E isso começou a me fazer muito mal. Me prejudicar em outros relacionamentos. Me prejudicar em fazer amizades. Me prejudicar nas minhas notas na escola. De todos os jeitos. Mas com o tempo, quando eu fui ficando jovem. Que eu fui começando a ver que realmente não era culpa minha. Eu comecei a me curar. Graças a Deus, só eu e Deus. Eu e minha fé. Eu não tinha condições de pagar um psicólogo. Então eu procurava ajudas na internet mesmo. E hoje, eu sou uma pessoa completamente difícil de ter relacionamentos. Mas por quê? Porque eu tenho um certo receio em atitudes masculinas. Quando um homem tem qualquer tipo de atitude que me lembre o meu padrasto. Me traz um bloqueio tão grande que eu não consigo me imaginar com aquela pessoa mais. E eu acabo saindo desse relacionamento. Pra vocês terem uma ideia. No dia que eu fui falar com a minha mãe que ela me culpou. Ela jogou ventilador em cima de mim. Entendeu? Ela começou a me dar uma surra. Ela deu tapa na minha cara. Tipo assim. Além da minha mãe ter marcado o meu psicológico. Ela também me marcou fisicamente. Entendeu? Porque ela me agrediu. Ela descontou em mim uma raiva dela. Então, tudo isso me causou esses bloqueios. Mas hoje eu tô bem. Entende? Hoje eu tô bem. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço onde eu posso melhorar. O que eu posso mudar. E principalmente, o que eu não quero e nem vou nunca na minha vida colocar dentro da minha casa. Que é um padrasto como que eu tive. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje nós falamos sobre traumas. E principalmente, sobre relacionamento abusivo. O que ela resume na história é que ela sofreu tanto. Ela presenciou tanto. E foi vítima da própria mãe. Por ter vivido dentro de um relacionamento abusivo. Que, claro, refletia nela. Respingava nela. Sobrava pra ela. E no final, a mãe ainda culpou ela por tudo que acontecia no relacionamento. Que ela acabou entendendo o que era um relacionamento abusivo. E passando a ter muita mais atenção quanto a se relacionar. A parte triste é que, às vezes, a gente não pode nunca culpar o presente por algo que você viveu no passado. As pessoas não são iguais. As pessoas têm poder, às vezes, de reconhecer o erro. De melhorar. Então, às vezes, a pessoa faz uma coisinha errada. E você vai lá e culpa ela. E termina com ela. E coloca um peso em cima dela. Que ela fica assim, meu Deus. E você acaba trazendo o seu trauma do passado pra vida da pessoa. E você acaba deixando um trauma também na vida dessa pessoa. Por isso que é importante o processo de cura. Porque você se cura. Você se trata psicologicamente para, sim, você estar aberta a um relacionamento. Entendeu? A resolver os conflitos sem ter que colocar a culpa do conflito presente e futuro no seu passado. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês façam uma análise da vida de vocês. Observem. Se vocês não estão trazendo problemas do passado de vocês pro presente e pro futuro. Se vocês não estão prejudicando o seu atual por conta do que seu ex fez. Tudo isso precisa de ser curado e de ser resolvido. Tá bom? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.